Gente, por falar em polícia, um homem aqui em Três Lagoas foi preso por maltratar um animal, por maltratar um cão. Vamos acompanhar na reportagem agora da Kelly Martins. Após denúncias dos moradores de maus tratos, a Polícia Militar Ambiental encontrou o cão dentro de uma residência no bairro Jardim dos Ipes, em Três Lagoas. O animal estava desnutrido, com vários ferimentos pelo corpo, além de apresentar doenças como a do carrapato. Moradores contam que o animal sofria maus tratos do próprio dono. O homem, de 38 anos, alegou que estava tratando das doenças do cão e, por isso, por muitas vezes, ele latia muito. Os policiais constataram o crime de maus tratos e o morador foi preso em flagrante. Ele também foi multado no valor de R$ 500,00 pelo crime. O comandante da Polícia Militar Ambiental contou como chegou a essa residência. Eu recebi, através do meu WhatsApp pessoal, a solicitação do comunicante. Ele me informou os detalhes da ocorrência, aí eu já prontamente acionei a equipe que estava de serviço. Eles demoraram um pouquinho ainda, porque estava retornando do policiamento fluvial. Aí fomos até o local, aí encontramos lá tanto o comunicante quanto o autor dos maus tratos. Aí identificamos ali indícios de maus tratos no cão e aí o autor foi conduzido aqui para o quartel, para a gente fazer a atuação e logo em seguida para a delegacia, onde ele foi preso em flagrante. No ano passado, 45 animais vítimas de maus tratos foram adotados por instituições, ONGs e também por muitos moradores aqui de Três Lagoas. Em alguns casos, os animais foram abandonados na rua e também outros deixados em terrenos baldios e machucados. Denúncias foram feitas da Polícia Militar Ambiental, que é quem vai até o local e registra a ocorrência. A quantidade de denúncias registradas na Polícia Militar Ambiental é bem menor do que tem sido registrada na rua. Em 2020, o Senado aprovou um projeto de lei que estabelece pena de dois a cinco anos de prisão para quem praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cão ou gato. O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar crimes desse tipo contra os animais. As denúncias em Três Lagoas podem ser feitas para a Polícia Militar Ambiental e também no Emergência 190 da PM. Liga para a gente no nosso telefone fixo aqui, que não é o 90, mas o 90 também é um telefone de apoio. Aqui é o 6739291360. A pessoa liga para a gente, passa o endereço, as características do cão, o que esse autor está causando de maus tratos a esse cão, se está batendo no cachorro, se o cachorro não tem abrigo, se ele não tem alimentação, se ele não tem água, se ele está abandonado. Aí passa esses detalhes para a gente, uma equipe vai até o local, constata isso, se possível que essa pessoa seja testemunha disso ou possa indicar alguém que dê mais materialidade para a ocorrência para o delegado fazer a atuação em flagrante. Muitas vezes a gente vai numa denúncia e o cachorro não está com sinais de maus tratos. Às vezes ele está doente, mas o dono daquele cachorro está dando o tratamento adequado e ele está se reabilitando. Aí nesse caso a gente considera que não se trata. Mas é sempre bom a análise de um médico veterinário, que é o profissional adequado para avaliar o estado de saúde do cão ou gato.